E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, eu chamei aqui meu amigo pra vir me ajudar a gravar esse vídeo porque agora são exatamente meia-noite e todas as vezes, mano, ultimamente aqui em casa, quando apaga as luzes a coisa, tipo, fica um pouco estranha e é por esse motivo que eu tô começando esse vídeo aqui hoje com as luzes apagadas. Já faz um tempo que a gente vem sentindo algumas coisas estranhas aqui na casa inclusive eu chamei até dois amigos meus aqui que tem um quadro de terror no canal deles onde eles analisam várias coisas, eles veem coisas assim sobrenaturais, coisas que tão acontecendo assim anormais, coisas relacionadas a espíritos e eu tinha chamado eles pra vir aqui em casa esses dias pra tentar me ajudar com uma coisa que era uma dúvida muito grande que eu tava tendo a respeito dessa casa aqui que eu moro. Cês sabem que essa casa aqui é uma casa muito grande, é uma casa enorme só que, mano, quando chega essas horas da noite e as luzes se apagam, o clima aqui fica, tipo, muito estranho começa a acontecer algumas coisas assim muito esquisitas e eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje ou pelo menos tentar uma das coisas que eu notei que aconteceu aqui em casa que, tipo, que é mais estranho é lá no fundo. Vem aqui comigo, galera, que eu vou mostrar pra vocês uma coisa que andou rolando lá no fundo, tá ligado? Eu não sei se vai dar pra gente ouvir. Eu sei que, mano, naquele fundo ali anda rolando muita coisa estranha Vou ligar a lanterna aqui do celular, tá ligado? Pra gente não cair, mas de qualquer forma, vamos ali no fundo que vocês meio que vão entender o que que eu tô querendo dizer. Eu sei que, mano, eu já andei ouvindo vários barulhos estranhos aqui na casa Eu tive, tipo, problema, assim, com vulto, sabe? De ver vulto, coisa do tipo E isso é bem complicado, porque eu acabo ficando com muito medo Eu moro aqui sozinho. Ai, que susto que eu levei, mano Bati o flash aqui, refletiu ali, mano, parecia que tinha alguém com a lanterna ali, velho Caraca, mano, olha aqui, eu já arrepiei, rapaziada O clima aqui nessa casa não anda legal, tá ligado? O Luan Mendes e o Clonin falaram pra mim que essa casa, ela pode tá puxando alguma energia negativa pra ela Isso me deixou bem assustado, porque eu acredito no que eles dizem Até porque eles trabalham com isso, eles tão familiarizados com esse tipo de coisa Então isso me deixa com bastante medo, vocês não têm ideia Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Coisa estranha, mano Quando eu venho aqui nesse quarto, tá ligado? Aqui nesse quarto, ó Vamos entrar aqui Provavelmente que a gente não escute nada agora Só por conta da gente tá gravando Esse aqui é um quartinho onde eu guardo algumas coisas mesmo Do outro lado da parede, galera, não tem nada Tem um banheiro que é duas paredes pra lá Não sei se chega assim na mesma parede, tá ligado? Eu sei que eu sempre achei muito estranho isso daqui, sabe? Então, por isso que eu tô trazendo vocês aqui nesse quartinho comigo Mano, só porque a gente veio aqui Realmente não tá, tipo, acontecendo nada Mas beleza, eu vou mostrar o resto da casa pra vocês Pra vocês, tipo, começar a entender O que que eu quero dizer com isso, mano Tipo, que anda rolando essas coisas estranhas Aqui em casa Aqui em casa Eu vou fechar aqui, mano Achei que bom, rapadeiro Vocês ouviram? Galera Eu tô ouvindo um barulho, mano É um dos barulhos que eu andei escutando, galera Eu não sei então onde que tá esse barulho, mano Ele é tipo aqui, velho Ele é tipo aqui dentro Sai aqui, galera, ó Vocês tão vendo, mano? Não tem nada Só tem coisa velha aqui, ó Mostra ali pra galera Que eu não vou entender, tá ligado? Só tem coisa velha aqui E... Olha, esse barulho é minha sombra, velho Parece que ele não para, tá ligado? Esse barulho que eu queria mostrar Tipo, anda acontecendo algumas coisas muito estranhas aqui, velho Muito estranho mesmo Um detalhe é esse barulho, mano Esse barulho, tipo, um cabula Porque às vezes eu tô dormindo E eu tenho escutado ele, galera Eu tenho escutado ele Tipo, realmente é assustador, mano Não sei se, tipo assim Se pode ser alguma coisa no vizinho, né Não sei se pode ser alguma coisa na própria casa, né Tipo, o vizinho Aqui atrás não tem vizinho É comercial Então, é um cabula, mano E tipo, tratando-se de uma casa tão antiga É de se assustar, mano É de se assustar porque Olha Continua, mano Continua baixo, tá ligado? Não sei, eu vou me ir pra cá, tá ligado? Parece que aqui tá mais alto Sabe? Olha, mano Criu Deus do céu Você é louco, velho Você tá maluco Só que essa porta tá aberta Não sei por aqui Não sei por aqui Ó Olha como que na hora que Saiu daqui O barulho diminuiu, mano Olha como que diminuiu, vai Mano, sinistro, vai Sinistro, tá ligado? Olha Vê um ar gelado daqui de dentro, mano Tipo, um barulho muito esquisito E o barulho parou? Tá ligado? Parou Ainda bem que parou Mas é o seguinte Vamos pra lá, ó Vamos lá pra dentro Quero mostrar pra vocês Lá dentro, mano Ó Ó Ó Tão vindo de novo Ó Ó Ó De novo Caraca, mano Muito estranho Parou de novo Mano, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo Eu tô começando a ficar muito assustado Por isso que eu chamei meu amigo aqui Eu vou levar vocês lá pra dentro Porque lá dentro, de repente Vocês conseguem entender melhor aí O que eu tô querendo dizer, tá ligado? Vamos lá pra dentro Cuidado Pena piscina aí Cuidado Pena piscina aí Mano Sempre que apaga as luzes A casa fica desse jeito, galera Toda vez que apaga as luzes O clima aqui, tipo Fica muito esquisito, mano Fica um clima muito esquisito mesmo Vocês, tipo Não tem ideia, mano E tipo Vocês estão vendo que Tá muito escuro, sabe? Não dá pra ver quase nada E na hora que fica desse jeito Que as coisas ficam esquisitas aqui E tipo Mano Fico muito assustado com isso Vocês não tem noção Do jeito que eu fico assustado com isso Tipo Já não é de hoje Que esses tipos de barulhos Vêm acontecendo aqui em casa Que vêm me assombrando E outro lugar que eu ouvi também Foi lá em cima Naquele forço do quarto Então vou subir lá E levar vocês de uma comida Aqui, ó Vêm aqui E vão com ele Esse forço de luz Ele é bem estranho, sabe? Não sei se é um forço de luz Um forço de quarto Eu sei que Mano Eu já ouvi muitos barulhos nele Vocês não tem noção Do tanto de barulho Que eu já ouvi esse forço É bem nesse quarto aqui, ó Tá vendo? Nesse quarto aqui Quando o Eduardo dorme aqui Ele dorme nesse quarto Tipo Aqui, ó Ó Tá bom ouvir o barulho O barulho de velho Tá bom ouvir o barulho Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima, velho Mostra ali Lá ali, ó Esse poço, tá ligado? Ele é bem grande, galera Vocês tão gostando de ver Mano Eu te juro Fico arrempiado, velho É muito esquisito A sensação, sabe? Nessa hora Eu não gritei Esse mano É, velho É muito assustador Tipo Parece que Será que tem luz ali Alguma coisa, mano? Eu não sei Sabe? Tipo Já desde quando Eu mudei pra cá Que chega Tipo Essas horas da noite Esse barulho Tipo Me atorbe Ó Agora ficou baixo Deu? Sei lá Não sei se Pode ser de fora da casa Mas tem gente vai falar Ah, Mike Mas esse barulho É de fora da casa Vocês viram que O barulho é diferente Tá ligado? Eu não sei Lá do fundo É uma coisa Que dentro é outra E, mano Eu não sei O que pode estar acontecendo aqui, velho Eu acho que A gente tinha que fazer Aquele teste Que a gente fez Já numa casa Anteriormente Com o Renato Que foi usando aquele detector De eletromagnetismo Sabe? Não lembro o nome certinho Não sei se é assim Que dizem Que quando tem alguma força Forte É Gera um Sei lá Um eletromagnético Tá ligado? Uma coisa assim Eu sei que a gente Precisa sair de todas Essas luzes da casa Porque estão dando muito medo Aqui já Sério Mano Olha esse barulho Tipo Olha aí Olha aí Olha aí Olha Olha lá Olha Olha lá Pra galera Ouvir Como vocês estão ouvindo Mano Estão ouvindo? E nesse mesmo quarto aqui Tá ligado? Essa luz aqui Nesse banheiro Ela ficava piscando Tá ligado? A gente teve que trocar O sistema elétrico Nela inteira Pra parar de piscar Ah, mas Mike É sistema elétrico Eu não sei Eu não sei É muito estranho Ser nesse fosso de luz Que faz esse barulho Vocês perceberam Que toda vez que sai Daqui de baixo O barulho diminui? Não é muito estranho Você vê a luz Olha O barulho para Ele para completamente Mano Então vou fazer o seguinte Deixa tudo fechado Tá ligado? Pra gente não ter comprado Eu quero que vocês Deixem aí nos comentários Pra mim A opinião de vocês A respeito disso O que vocês acham Disso que tá rolando Aqui na casa Que vocês acham Que pode ser coisa Da minha cabeça Vocês acham Que pode ser uma coisa real E eu vou estar de olho Nos comentários de vocês Deixa aí Que eu vou estar lendo Comentário de todo mundo Beleza? Bom, agora Você vê tudo isso aqui E vamos acabar esse vídeo Pelo amor de Deus Porque eu juro pra vocês Eu tô com muito medo Eu tive paralisia do sono Eu escutei esses barulhos Eu já vi vulto nessa casa Mano Eu tô com muito medo De ficar aqui sozinho Entendi Vocês não têm ideia Bom Vamos fazer o seguinte Vou encerrar por aqui Deixa o like aí Que ajuda a gente demais Quem é novo Se inscreve aqui no canal Pra você não perder Nenhum vídeo que tá saindo E também Com 14 milhões de inscritos Que Deus nos proteja Porque eu tô achando Que nessa casa aqui O negócio tá ficando estranho Vou precisar de muito Deus Na minha vida Eu tô com essa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto